Aqueles remédios que guardamos em casa e estão com o prazo de validade vencido devem ter um destino correto. Descartá-los no lixo comum gera danos ao meio ambiente. Os componentes químicos podem contaminar a terra e a água, além dos riscos da automedicação. O maior risco de medicações vencidas ou medicações que já foram utilizadas para alguma patologia é que você faça o uso indevido dele em uma outra patologia, seria a automedicação. Esse é o maior risco. Outro risco seria você deixar esses medicamentos disponíveis e crianças ou outras pessoas tenham acesso a isso e possam se intoxicar. De acordo com a vigilância sanitária, os medicamentos vencidos não devem ficar em casa. Em um momento de descuido, ele pode ser consumido por uma criança ou idoso. Ele pode estar disponibilizando esse medicamento em nível, se for o medicamento estiver vencido, ele pode estar levando junto a unidade de saúde mais próxima dessa casa ou remetendo ao local onde ele adquiriu o medicamento, a farmácia onde ele adquiriu o medicamento. Por enquanto, Ponta Grossa não tem um local próprio para receber os remédios fora do prazo de validade. No ano passado, o vereador Alessandro criou um projeto que se tornou lei para regulamentar a destinação dos medicamentos. Esse descarte é feito já por todas as farmácias, por exemplo, que têm o medicamento vencido. Elas têm um local onde é colocado esse medicamento vencido e encaminhado corretamente. Já os medicamentos a vencer, eles podem ser encaminhados de outra maneira, principalmente para a vigilância sanitária, a qual pode, inclusive, através do município, aproveitar esses medicamentos para a própria comunidade, para as pessoas carentes. Então, nós vemos que é uma real necessidade e que deve, o quanto antes, ser regulamentada e melhor adequada pelo Poder Executivo Municipal. Existem alguns problemas em relação à legislação, que estão relacionados a como se vai operacionalizar isso, de quem é responsabilidade. Então, a gente está resolvendo, junto ao Departamento Jurídico da Prefeitura, estamos vendo uma forma de se aplicar essa lei de forma equilibrada, de forma justa, para que se consiga o objetivo dela, que é evitar que as pessoas mantenham grandes estoques de medicamento em casa, colocando ao risco a sua saúde e a saúde da sua família. As pessoas que têm remédios em casa, que não serão mais usados e estão dentro do prazo de validade, podem trazer para esta farmácia. Aqui, eles serão repassados à comunidade. A farmácia da Partilha fica na paróquia São José, em Ponta Grossa. Primeiro, as doações passam por uma triagem. Somente o que ainda pode ser consumido vai para as prateleiras. Uma farmacêutica fica no local o dia todo para orientar as pessoas. Trazendo aqui a doação para a nossa farmácia, vai estar beneficiando outras pessoas que necessitam do medicamento. Para ter acesso aos medicamentos de graça, a pessoa precisa fazer um cadastro e ter renda de até dois salários mínimos, em torno de R$ 1.090. Seu José, sempre que precisa, vem até a farmácia. É muito favorável, isso aqui ajuda muito. Eu, minha esposa, meu filho também, tomamos remédio contínuo. E daí, para comprar, o salário não dá, né? Então, sempre pego aqui. Obrigado. 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 Obrigado.